O biológico de Goiânia voltou a funcionar na quarta-feira, mas o movimento maior no local mesmo é no fim de semana. E o sábado amanheceu propício para o passeio. Várias famílias foram visitar o local. A Erika trouxe as meninas para ver os bichos. O álcool está na mão o tempo todo. Preparada, com máscara, álcool gel e a própria água e garrafinha para elas. Qual foi o bicho que você mais está com vontade de ver? A onça. A onça? E você? Também a onça. A Kelly trouxe o kit piquenique. Eu trouxe pão de mel para eles comerem, né? Tem um suquinho também. E empadinhas, banana também, frutinhas, né? Você sentiu segura para o passeio aqui? É uma área aberta e tudo? Está ótimo. Está muito bom. E a impressão que a gente tem é que foi um grande reencontro. Olha o macaco. Até se exibe. Parece que estava com saudade do povo. Foram quase sete meses sem funcionar. Tempo difícil para quem trabalha no local. A Débora tem 20 anos de zoológico. Já é um retorno, com certeza. Graças a Deus. O decreto que liberou o funcionamento seguiu a nota técnica, com vários protocolos a serem seguidos pela direção do parque. A quantidade de pessoas que visitam o local foi limitada. Só se vendem 2 mil ingressos por dia. Foi criado um fluxo, então as pessoas têm a temperatura ferida aqui no parque, né? Para poder entrar. Pisam num tapete sanitizante. O pessoal do zoológico fez marcações aqui, principalmente nessa rua, que é de grande movimentação, que é onde ficam os felinos, o tigre, a onça pintada. Aqui mesmo fica o leão, que inclusive está deitado ali agora tirando uma soneca. O pessoal do zoológico fez essas marcações no chão. A gente vê a seta mostrando o fluxo, por onde as pessoas devem passar. Aqui tem uma rede de proteção para que as pessoas fiquem até do lado de lá. E no chão tem a marcação aqui, para mostrar o local onde a pessoa pode ficar. Aqui, por exemplo, observando o leão, podem ficar duas pessoas por vez. O Ailton veio com a família de Jaraguá para passear no parque. Dá uma esperecida, né? Porque a gente ficou muito tempo fechado em casa, resolvendo dar uma voltinha para dar uma voltinha com as crianças. Aqui em outro ponto, onde reúne muita gente também, que é no serpentário, onde ficam as cobras, fica aqui o monitor dando as instruções necessárias, inclusive controlando o fluxo de pessoas. Ele faz a conta aqui, entra um, quando o outro já está saindo ali, ele autoriza a entrada de mais pessoas. E bem, aqui tem também o álcool em gel, que a pessoa pode passar, higienizar as mãos e caminhar por aqui, tranquilamente, observando o serpentário. Que, aliás, olha só, é muito visitado, o pessoal gosta de ver essas danadas aí. As regras foram feitas para ser seguidas. Os funcionários, eles estão treinados, né? Para falarem, para orientar as pessoas a utilizarem a máscara. Caso a pessoa se recuse, a guarda municipal que fica aqui dentro do parque vai ser acionada. E se realmente a pessoa se recusar, ela vai ser convidada a ser retirada do parque. Inclusive, tem gente de casa nova. E está aqui, para o pessoal poder observar aí esse vidão que ele está tendo agora, que é o urso Robinho, que é a prefeitura de Goiânia, o zoológico, teve aí uma batalha na justiça. E até aqui, foi mantida aqui a casa do Robinho, onde ele nasceu e vive a vida inteira, que é o zoológico de Goiânia. Está bom o negócio ali, gostoso. Legenda Adriana Zanotto